Nós vamos para o Dubai de Pés da manhã. Esse cara já é o rei, mano. Muito obrigado. Hoje vou fazer o prato preferido do Cristiano Ronaldo. Bom apetite, seus cães. Vamos comprar uma pezinha. Muito boa tarde, seus cães. Sejam bem-vindos a mais um vlog. Estamos vestidos a adultos que têm salários normais. Porquê? Porque vou visitar uma casa e estou farto de não conseguir fechar negócio. E eu lembro-me quando fui arrendar uma casa em Tilheiras. Porque eu já morei no Parque dos Príncipes, sozinho. E lembro-me que para fechar aquela casa, eu tive que ir vestido de camisa, não mostrar tatuagens. Porque isso tudo afregenta as pessoas. E tira-te logo o poder de negociação todo. É uma cena muito estúpida. Então, estamos aqui à espera que a Dasha deixe. Para irmos fazer visita à casa. Vou só eu e a Dasha, que é para termos aquele ambiente de casal controlado. Agora, não vou filmar também. Porque isso vai afregentar as pessoas também. Ou seja, é todo um processo de merda. Mas é isso. Não se esqueçam de subscrever o vídeo, dar like e comentarem aqui embaixo. O Américo vai visitar os pais. E esse é o move, esse é o move. Olá, Filipe. Como é? Bem? Estão gostando. Bem? O que é? Assim. Bem. Esse cara já é o rei, mano. Esse cara já é o rei. Vamos ao incaute. Vamos! 1 milhão de subs. Zero a 1 milhão. E aí rapazes, fui ao aeroporto, estar a chacar umas informações acerca dos requisitos para ir para o Dubai, que eu, a princípio, nós vamos para o Dubai depois da manhã, queria ir lá passar 6 dias, nunca fui lá, e acho que é o momento de ir, os valores dos bilhetes estavam ótimos, e é isso, venho só aqui tirar umas informações ao aeroporto, tudo correr bem, e tivermos em pista para ir para o Dubai, depois da manhã, vamos para o Dubai, não formos, é porque algo correu mal, mas eu também vou explicando, vou-lhes explicando o que é que acontece, e aí é isso, queremos mesmo ter uma experiência bacana, e visitar o Dubai. Bem, acabámos de receber a informação de que a partir da data em que viajamos para lá, o nosso passaporte, no meu caso e do América, precisa ter pelo menos de margem 6 meses até expirar, e nós não temos isso, ou seja, nós temos que ir à banca dos passaportes na segunda-feira, tratar dessa questão, só que não sabemos se eles resolvem isso na hora, ou se demora pelo menos um dia a ser feito, e nós supostamente viajávamos segunda, não podemos correr esse risco de comprar os bilhetes e chegar lá, e eles dizem que só amanhã é que chega, etc, etc. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos informar-nos um bocadinho mais, e vamos tentar ver também outros bilhetes para outras datas assim mais próximas desta, e pode ser que a gente tenha sorte e arranje uma boa oportunidade. Tranquilo. Obrigado. Boa noite. Beijão. Hora de jantar, estou cheio de fome, não consigo trincar merdas, e gostava muito de trincar merdas, mas acho que vamos só comer uma cena básica. Queria comer uma massa, talvez. A Dacha que é McDonald's, não é? Sim. A Dacha que é McDonald's? Ela é doente por McDonald's? Não sou. É, é, é. Há dias que eu me apeteço mais. Todos os dias. Porque, não. E é isso, vamos ao Colombo. Vamos jantarmos num filme. E chilar, já? Carro de namã. Ruivo, o que é que está a pensar em comer? Eu acho que vamos comer uma pizza no Mr. Pizza e acabou. É isso que vai acontecer, rapaz. Já. O que vai acontecer? Tua pizza favorita, não é, Ruivo? Mr. Pizza. Patrocínio. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, meu filho. Obrigado. Estás bem? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Isto é uma foto. Sim, claro. Tudo bom? Pessoal, o Ruivo e a Dacha estavam a ver um filme de terror e o Ruivo desapareceu do nada. Estávamos a ver filme de terror. Estávamos no quarto. Depois foi a case de banho, voltei ao quarto, já não tava lá Vi até com o Américo, ele tava a jogar e ele também não sabia onde deu Depois de nada, ouvimos assim Américo, como é tu primeiro? Américo, como é tu primeiro? Américo, olha aí, mano, eu sou cagão, olha aí, mano Américo, como é isso? Américo, como é isso? Américo, como é isso? Estou ouvindo um filme de roubo? O que é isso? Mano, WTF? Américo, como é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas é isso, cabrão? Ainda vai, mano Estava a casa morrendo aí dentro Cumprimenta ao pessoal Ainda vai Bom dia Hoje Aproximas mais um bocado essa câmera, juro que vai à boca Vou te dar um soco, mano Um soco Não tens coragem Não tens coragem, puto Estás com a insulina no sangue, mano Eu trago-te um balde de água fria, mano Bora Bora Bora, ok Américo, levas o soco no rim Dasha, vais levar o soco no rim igual Ó, agora nós agora viemos Ele vai estar de pé Obrigado Olha Dasha Vamos dar os dois um soco no rim Olha Olha, já parei de filmar Experimenta Experimenta Experimenta, mano Olha o soco no rim Olha o soco no rim Que demónio Não Oh não Oh não Oh não Oh não Olha Olha Mais uma porta não Para lascar uma corda, eu vou deixar abrir Tranquilo? Não tá um soco no rim Não, mano, não vale Negra Oh shit Oh shit Tu sabes bem que isso não tem óculos Tu sabes bem que isso não tem óculos É aquilo, não te vou dar agora um soco É, bro Um seis Já depois É, tá bem Com menos prato Vai lhe apanhar, vai lhe apanhar Não Hoje, vou fazer o prato preferido do Cristiano Ronaldo É quase tão bonito como este gajo aqui Hã? 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 Eu gosto, gosto de sentir Primeiro passo vai ser descascar umas putas numas batatas, ok? É muito grande Cala-se! Hã? 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 Bã? Hã? Hã? P.» Tão немençoar catavana… Estás? Bebe. Isto é olivo, é? É, já. Agora vão cortar uma cebola às rodelas, já cortei, está aqui feito. Bem, depois da cebola meti o louro, meti o bacalhau, já pus as batatas a fritarem, e agora temos que esperar que a água evapore um bocadinho, porque isto é aguado, o bacalhau bem cheio de água. Pode ser! O Américo estava a jogar CS e eu meti dois ovos, meti leite e eu meti as batatas fritas lá dentro. Posso? Posso. Posso? Sim. Merdas verdes. Olíbonas! Grande prato, senhor. Bom apetite, seus cães. Ok rapaz, chegamos agora de casa, estamos prestes a dar uma vista de olhos ali pela zona de Aruera, para os lados da margem sul, para ver se encontramos alguns negócios de casa que estejam para arrendar, ou para comprar. E porquê? Porque tudo o que está online nós já vimos, já visitámos, e nós estamos agora interessados em saber se conseguimos arranjar alguns negócios. Vamos morrer! Vamos morrer! Vamos morrer! Queremos ver se encontramos alguns negócios locais, de particulares que não estejam na net, então vamos dar uma volta. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Posso ligar. Isso é da China? Pô! Desligou. Final de semana. Olha aqui mais uma venda. Bem, logicamente já estava à espera. A maior parte das escadas está para venda. E a coisa estúpida é que hoje é domingo. E eu não me lembrava que hoje era domingo. E as pessoas têm a mentalidade de... Lá está o domingo não quererem trabalhar. Então desligaram-me o telefone, etc, etc. Então desisti de ligar. Mas pronto, a maior parte está para venda. Não encontramos nada para arrendar. Mesmo nada. E agora decidimos abancar aqui um bocado. E beber um cafezinho. Estamos agora na herdada arueira. Pronto. Ok pessoal, terminámos as visitas às casas. Estivemos a ver lá umas coisas, fazer umas chamadas. E agora acabamos de carregar o carro. E vamos seguir para o castiço para comermos qualquer coisa. E vou lá até com o Prudêncio. Eu não tenho estado a treinar boxe. O pessoal que me pergunta se eu ainda estou no boxe. Eu estou no boxe. Simplesmente estou a fazer cirurgias aos dentes. E estou a fazer aquele processo todo das facetas e o caraças. Então eu não posso estar a fazer exercício físico de momentos. E é isso. Vendo o carcavelho. Vamos aí no castiço comer umas coisas boas. e vamos lá para o esbirro da comida. Paz. E vamos lá. Ela tem tudo no vestiário. Ela não quer correr por causa da fila. E vamos lá. E vamos lá. E isto foi um obstáculo ultrapassado. Parabéns por isso. Eu ando aqui a namorar há muito tempo uma PS5. Ok? Eu gosto de jogar. Toda a gente sabe que eu gosto de jogar. Quer dizer. Pelo menos a maior parte de vocês sabe que eu gosto de jogar. E eu já ando há muito tempo a comprar uma PS5. Então se calhar o que eu vou fazer é comprar uma PS5. Pronto. E é isso. Vamos afinal ver o que é que há. Gostava ter o GTA 5. Gostava ter o COD. E pronto. E ter uma PS5 para tipo... Quando não nos apetece fazer grande coisa. Sentar no sofá. Pegar no comando. Jogar umas coisas. E é isso rapazes. Vamos comprar uma bezinca. Não sei porquê que estou a fazer isto. Ai. Parece uma criança. Papai. Olha. Muito obrigado pela ajuda. Sem problema. Bom trabalho. Vamos cá. Já estava aqui. Já estava aqui a desmontar. A PS5. Assim. Aham. Ok. Com o vinho até. Olha. Eu vou deixar assim bro? Ya, ya. Hã? Ya. O pessoal que deve saber. Vai tipo. What the fuck. Estes gajos são mesmo burros. Estes gajos são mesmo. E este é o parafuso. E este é o parafuso. Ruivo engenheiro. Ruivo engenheiro. O meu coté é engenheiro. É isto mesmo. É isto mesmo. Sério eu disse que vamos jogar esta merda. Pessoal, comprei o Sonic Team Racing. Nós gostamos de jogos de risas. Então decidi comprar este porque não temos o Mario Kart, que é mesmo o clássico. Decidimos comprar este Sonic. Pessoal, só para avisar que hoje vai ser uma noite de creques. Confirmo, Rui? Confirmo. E ai rapazes, jogo instalado. Agora estamos aqui a fazer umas partidinhas. Sonic Race Team é do caralho. E é isto. Espero que tenham gostado do vlog, metam like, comentem, subscrevam essas merdas todas bacanas. E a gente vê-se no próximo. Seus cães.